Foi feita uma pesquisa com jovens de 15 a 17 anos e os resultados obtidos estão registrados na tabela abaixo. Estudam 68,4%, trabalham 45,2%, não realizam nenhuma atividade 2,4%, trabalham e estudam 16%. De acordo com os dados apresentados, escolhendo-se um desses jovens ao acaso, a probabilidade de que ele apenas estude é de, vamos trabalhar aqui com a variável do estudo, e a questão que é saber é apenas estuda, então o que a questão nos diz? Estudam 68,4%, trabalham e estudam 16%, então observe que eu só estou trabalhando aqui onde tem escrito a palavra estudam, o resto não me interessa. Então isso aqui, se eu pegar isso aqui e fizer uma subtração de trabalham e estudam menos estudam, essa subtração vai dar apenas estudam, 52,4%. Mas vamos fazer também pelo diagrama de Vohm. Você coloca lá o diagramazinho, você deve estar mais familiarizado com essa anotação, e no meio aqui, na interseção, você vai colocar o trabalham e estudam. De um lado estudam do outro trabalho, e embaixo o trabalho e estudam. Então no meio você vai colocar aqui 16%, por quê? Porque se refere a trabalham e estudam. Então se no total de estudam você tem aqui 68,4%, e eu já tenho 16 aqui, a diferença vai ser 52,4%, o que confirma aqui a nossa letra A. Está vendo? 52,4% mais 16%, você tem 68,4%. Só que 16% eles trabalham e estudam, então apenas estudam, 52,4%, acabou a questão, não tem mais o que ensinar. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima.